Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal DJS Motovlog Pra você que gosta de conteúdo sobre moto, sobre duas rodas Pra você que quer pegar uma moto, pra você andar no seu dia-a-dia, ir e vir do trabalho Peço a vocês que só acompanham aqui o canal que vocês vão ter aqui o... Prazer de ver como é o dia-a-dia, né? Hoje mesmo é um dia bastante típico Você pode ver que é muito carro E nós motoqueiros estamos aqui no corredor Avançando, né? Você vê que é muito carro, é sinal O carro já tá parado, daqui a pouco o sinal fecha, você vai ficar, continuar a parar E talvez a tua intenção de pegar uma moto é pra você conseguir Economizar tempo, dinheiro Em seus percursos Seja indo pro trabalho, seja indo pra faculdade Seja indo com lazer Seja lá qual for o seu compromisso Mas se você tem a intenção de pegar uma moto Não sabe ainda como... Como é lidar com uma moto no trânsito Você tá querendo dicas Então acompanha aqui o canal Aqui vocês vão... Aqui vocês vão poder acompanhar o dia-a-dia Como é... O dia-a-dia de um motoqueiro aqui no... Do trânsito, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em São Paulo Ou qualquer outra cidade que tenha... Um fluxo grande de... De carro Entendeu? É aqui no Rio Nós não temos uma faixa dedicada à moto Então nós motoqueiros Estamos... Nos aventuramos, né? A maior parte aqui da cidade Entre... Entre os carros E precisamos ter muitos pontos de atenção Beleza? É uma área urbana Onde tem muito carro Carro que entra sem sinalizar Pessoas que atravessam Entre os carros Então é muito importante que você Tenha muita atenção E você com atenção Com certeza você vai ir e vir Claro que não depende somente De você condutor, né? Mas que você seja um bom condutor Existem pessoas que são ruins Que acabam... Prejudicando O bom andamento do serviço Beleza, rapaziada? Então peço a vocês aqui Que fiquem comigo Pra você acompanhar A importância de você Estar sempre sinalizando Tá vendo aqui como A importância de você Estar sempre sinalizando Porque tem carro Que não consegue te ver, entendeu? Tem carros que ele não consegue te ver É isso aí, rapaziada Só acompanha aí Que vocês vão Vão vendo como é Que você tem que te ver A importância de você Que você tem que te ver Que você tem que te ver Que você tem que te ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai evitar acidentes, não lembra? Outros pontos aqui da cidade, existem pontos de Cracolândia. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.